Para falar sobre as ações policiais desenvolvidas na região leste mineira, a gente recebe ao vivo aqui no estúdio do Balanjeral o Coronel Paulo Henrique Carneiro, comandante da 8ª Região de Polícia Militar. Entre os assuntos, claro, ele vai falar sobre a atuação nesse período de gestão que já dura 7 meses no comando dessa unidade militar na nossa região. Coronel, seja bem-vindo. Um resumo para a gente aí, Coronel, desses 7 meses à frente aqui da nossa regional. Boa tarde para o senhor. Nico, boa tarde. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham. É uma honra estar aqui. Confesso que eu venho quando eu venho sexta-feira para aqui para conversar com você. Eu fico meio com medo de você me colocar nessa dancinha aí. Eu virar aí depois meme aí. Mas parabéns. A gente vê o trabalho que você faz muito legal de interação. Isso é muito importante, né? A gente está em contato com a comunidade. E aí, fazendo essa fala inicial, Nico, eu falo que é o nosso mote principal, sabe? A interação com a comunidade. O que a gente vem buscando aí nesse primeiro momento aí é um estreitamento de relações junto com a comunidade, assim também com os órgãos devidamente instituídos aqui, ligados à segurança pública. Então a gente vem fazendo, nesses primeiros meses, um trabalho de interação com todos os órgãos, com a Polícia Civil, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário. Porque a partir daí a gente constrói estratégias para a gente fazer o enfrentamento à violência aqui na nossa região. Hoje você falou e a gente fica triste, né? Porque eu recebo essas notícias também o tempo inteiro, uma sexta-feira, e a gente só recebendo notícias cada vez mais violentas, né? E no seio familiar. Esse é um grande problema que a gente tem aqui, Nico. O problema de violência doméstica. E é por isso que nós já implementamos aqui um seminário de prevenção à violência doméstica, violência contra as crianças e violência contra as mulheres. E vamos estabelecer em todas as 58 cidades. Quando estávamos em Goiânia, a gente fez lá durante três anos, a gente está trazendo essa boa prática de lá. Para quê? Para a gente debater esse problema. Porque um homicídio que acontece, como você falou aí, né? Do filho que agride a mãe. Ou então da briga de um pai com o filho por conta de pão. Como que a Polícia Militar vai prevenir isso, né? Não tem como, né? Então a gente está buscando debater esse assunto, falar muito sobre questão de violência doméstica. E para a gente tentar mudar uma subcultura que a gente tem em alguns locais. Que é uma subcultura de violência. Do pai se sentindo o dono da esposa, do filho. E essa violência é cada vez mais recente. Tivemos a ocorrência de um homicídio aí também, muito ruim na cidade nossa aqui. Por brigo de terreno. São situações que dificultam o nosso trabalho. Além disso, a gente tem um problema de tráfico de drogas, né? Que esse é a entrega. A gente vem fazendo um trabalho de enfrentamento muito forte. Muita droga apreendida. Estamos aí, dentro dessa interação com os órgãos, fazendo um trabalho muito forte com a polícia rodoviária. Que está fazendo um trabalho de excelência na questão da inteligência policial. Então nós estamos apreendendo aí toneladas de drogas. É porque a nossa região tem esse corte geográfico, se pode se dizer assim, pavimentada por rodovias como 381, 259, 116. Então esse intercâmbio entre as cidades acaba que esse fluxo de droga fica muito intenso também, né, Coronel? É porque vira rota do crime, né? Aí essas rodovias, como você bem falou aí, acaba que a droga chega, geralmente chega por via terrestre, né, aqui na nossa região. Então por isso que a gente faz um trabalho muito forte com a polícia rodoviária. E estamos aí tentando, a ideia nossa é a gente fazer um circo para que não chegue essa droga até aqui. Então a gente vem fazendo esse trabalho e vem logrando muito êxito, né? Lógico que é um trabalho continuado, que a gente tem que continuar fazendo ele cada vez mais integrando as ações com a própria Polícia Rodoviária Federal. Então o balanço que a gente faz nesse início, é apenas um início, né, é onde a gente primeiro, buscando conhecer a nossa rotina, conhecer a nossa realidade aqui das 58 cidades que compõem a nossa região, a oitava região. E a partir daí fazer um enfrentamento em cada localidade, ela tem o seu desafio. A região de Goiães tem um desafio, a região de Mantena tem outro, o Governador Valadares tem outro, a região de Aimorés tem outro. O senhor comentava da questão aí dos crimes relacionados a essa ambiência familiar, mas eu aqui no noticiário, constantemente, eu percebo assim, uma ligação muito grande com alguns homicídios, que aí como plano de fundo, ou plano de fundo, como alguns gostam de mencionar, aquela questão da droga, né? Aí, às vezes, chega pra gente na ocorrência que a vítima tinha o envolvimento, tinha passagens. Além dessa questão do ambiente familiar, a droga ainda continua sendo esse grande calo aqui na nossa região, que tá gerando essa quantidade de homicídios? Certamente, infelizmente. E a gente, quando passa por um momento como nós estamos passando agora, nesse mês de outubro, saímos de um feriado agora, né? Um feriado prolongado. E aí, todos os feriados prolongados, Natal, Ano Novo, nós temos o que a gente chama de saídinhas nos presídios, né? Onde que tá, os presos são colocados ali em liberdade por um período e depois pra retornar. E aí é o grande problema. Porque esses presos são ligados, em sua maioria, ao tráfico de drogas. E aí, quando eles saem, há o confronto, pela briga pelo espaço. E acontece o que a gente vem acontecendo aí nesse mês de outubro agora, por conta disso. Crimes relacionados a homicídios voltados pelas pessoas, que são o que a gente chama de egressos, né? Então, eles saem, muitos não voltam e continuam com o envolvimento no tráfico de drogas. E o outro, há o acerto, o ajuste entre as gangues ali, como eles falam. E aí, a gente tem ocorrências ligadas aí. Simplesmente, é um problema. E pra fazer esse enfrentamento, a gente vem alterando as nossas estratégias, né? Tem um trabalho conjunto com a polícia penal, onde a gente, hoje, a gente faz a escolta. Pra você ter ideia, Nico, né? A gente viu a dimensão, numa liberação só, foram 87 detentos. De uma vez só. Imagina se esses 87 detentos, né? Egressos são colocados e a gente não tem um acompanhamento. Então, a gente tá usando até a aeronave pra fazer ali a escolta, vamos dizer assim, dessas pessoas, para que não ocorra confrontos ali, diretamente naquele local. É a situação complexa, né? Que a gente tem também o tráfico de drogas. O senhor tá dando uma panorâmica aí dos sete meses. O que a gente pode pensar em termos aí desse restante ano, até pra frente aí na gestão do senhor? O que a população da nossa oitava RPM pode esperar da polícia militar em termos de ação a partir de agora? Uma polícia cada vez mais forte. Essa é a nossa tônica, né? Nós fizemos agora uma redistribuição aí de nossas viaturas para todas as nossas cidades. Foram 37 viaturas. 37 viaturas que a gente redistribuiu para todas as cidades, fortalecendo o policiamento. Agora, já no início do mês de dezembro, nós temos uma escola de formação de soldado com 120 vagas. É a maior dos últimos tempos. E esses são 120 militares que vai estar formando daqui a pouco, né? Lá no meio do ano que vem. De imediato eles já vão estar lançando policiamento, assim que tiverem condições, que já tiverem treinados. E nós vamos fortalecer a segurança pública. São 120 policiais a mais em toda a nossa região. Vamos buscar, então, fortalecer a segurança com a presença policial, uso de tecnologia. Estamos fazendo um trabalho junto agora aqui com o município de Governador Valadares para a gente fazer uma integração de câmaras de vigilância, onde essas câmaras vão estar por todas as cidades. Nós já temos o olho vivo e vai fortalecer. Nós temos o olho vivo hoje com 55 câmaras. Vamos colocar mais 65. Para quê? Para a gente fazer um cinturão de segurança tecnológico. Para a gente proteger. E essas câmaras são bastante sofisticadas. Se passar uma pessoa agora, Nico, por exemplo, uma pessoa cometeu um delito e a pessoa está lá com a característica de estar de uma roupa preta, com uma veste, bonito, igual você, assim. Misericórdia. E aí, de repente, a gente vai puxar, a gente consegue puxar todo um trabalho, sabe? E ela vai me dar ali depois essas câmaras, todas as pessoas que passaram ali com a sua característica no período que eu quiser. São câmaras inteligentes que ajudam a identificar também. Então, esse é o mote. Presença policial militar com os nossos recursos humanos, que não é insubstituível. As nossas logísticas de viaturas, armamentos também cada vez mais fortes e a tecnologia. Porque assim a gente pretende buscar, conter e melhorar a nossa segurança na nossa região. Obrigado, Coronel Paulo Henrique, comandante da 8ª RPM. Estamos à disposição aqui na TV Leste. Sempre que puder falar para a nossa população, para a nossa audiência, a porta está aberta aqui na TV Leste. Segurança pública você faz com a imprensa, Nico. A imprensa é muito importante para nós, porque é você que serve como porta-voz para levar as dicas de segurança da Polícia Militar, levar também as ocorrências para que as pessoas possam conhecer do nosso trabalho. A transparência é sempre importante para nós. E a gente é que agradece essa oportunidade aqui da TV Leste estar junto com a gente. O Balanço Geral está nos apoiando. Conte conosco naquilo que se fizer necessário e a gente conta com vocês também. Eu que agradeço muito. Valeu, Coronel Paulo Henrique, comandante da 8ª RPM. É, o nome é bom, é bom.